Oiê, bora lá comigo aprender a fazer essa costela ripa na panela de pressão e não vai uma gota de água e olha só, fica desmanchando. Vamos temperar páprica doce, shoyu, pimenta do reino, tempero completo, maravilhoso, já ensinei no canal esse tempero, mexe bem isso daí. Azeite na panela, a cebola não muito fina, forra, com a metade da cebola já forra o fundo dessa panela. Agora coloca a parte do osso toda virada pra baixo, isso, enche essa panela aí. Restante da cebola agora, coloca tudo dentro dessa panela, tampa a panela, pegou pressão, abaixa o fogo e deixa por 40 minutos. Vamos ver como é que ficou? Vamos ver! Ah lá, tem um pouquinho de água, agora vocês vão deixar mais 5 minutos fora da pressão, agora sim é o ponto, olha só o colorido que ficou essa carne. Isso com arrozinho branco, gente, não precisa mais nada, olha lá, fica desmanchando, delícia!